Fala, João Kleber! Fala, Tony, meu querido! É nóis! Doce ou travessura? Você gosta de apanhar, só pode ser. Ficou perdido aí, né? Olha aí que você vai ver o que vai acontecer. Essa pegadinha é bem bolada, gente. É pegadinha inédita. Vamos rir, vamos rir no João Kleber Show desse domingo. Ficou de boa, tô da paz. Tá falando o quê? Quer dizer alguma coisa? Não, tô com uma ideia, mano. De boa. Desculpa até pôr uma mão, hein? Você tá no lugar certo, hein, mano? Escondidinho aqui e tal. Beleza, eu fiquei até meio sem jeito. Você viu que a hora que eu cheguei, eu olhei e falei, mano, chego ou não chego, né? Fica pra nós aqui, de boa. Tá escondidinho, o dono da banca nem tá aí. Tá fechada a banca. Você quer chupar, irmão? Calma aí, deixa eu falar. Você quer chupar ou não? Chupar o quê, pai? Tô tirando? Você quer chupar ou não? Nossa, mas tá pensando que é o quê, irmão? É bala. É bala. Posso falar com você rapidão? Posso, rapidão. Beleza? Tá meio sem jeito aqui de falar com você. Sabe quando você fica meio perdido? Não, posso falar, fica à vontade. Porque eu vi você vindo ali, né? Vi o teu gingado. Eu falei assim, é ele mesmo, né? Certo. Você quer chupar? Entendi, desculpe. Você quer chupar? Sai fora. Não, peraí. Não, peraí, deixa eu falar com você. Não, não, não. Não, não, não. Deixa eu falar de boa. Peraí, deixa eu terminar. Não, não, não. Coração, calma. Não, não. Vai sair fora, meu. Vai sair bala. Não quero essa p*** não. É bala, querido. Você pensou que era o quê? Posso? Beleza? Mas tá? Beleza? E aí? Tá. Tô vindo de lá, né, mano? Aí eu tô pra... Ganhando você ali, cabuça. Eu falei... Esse cara aí... Não sei não, mas... Sabe quando você bate o olho de longe e você... Você fala... A pegada é essa, né? Você quer chupar, velho? Não, peraí. Tô de brincadeira, né, cara? Não, peraí. É graça, cara. Você quer chupar, não. Não, peraí, filho. Deixa eu falar com você. Peraí, deixa eu falar com você. Tá tirando? Não, não, querido. Deixa eu te explicar o quê, rapaz? Calma, deixa eu te explicar o quê que é. Aqui, filho. Chupa bala. Chupa bala. Chupa bala. Chupa bala. Chupa bala, irmão. Pô, você pensou que era o quê? Aí, ó. Quase perde o chifre.